E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mariano Vitória aqui novamente. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, aos likes que vocês têm dado nos meus vídeos, têm me ajudado muito e o que eu posso dizer é sejam muito bem-vindos por aqui. Pessoal, hoje eu queria falar sobre o segmento Prime do Bradesco, né? Hoje eu estou no segmento Prime e eu queria dizer para vocês mostrar como foi a minha trajetória até chegar no segmento Prime. Então, eu sou correntista Bradesco há aproximadamente uns 3, 4 anos e eu me lembro que eu abri minha conta pelo aplicativo do Bradesco. Digo, aplicativo não, abri pelo site, pelo celular, abri minha conta e lá naquela época eu não me lembro qual renda eu coloquei, mas eu abri a minha conta e chegou para mim aquele cartãozinho vermelho básico do Bradesco, só na função débito e ali eu fui para o segmento varejo. Então, assim, de imediato eu estava satisfeito e aí com um ou dois meses movimentando a conta, fazendo depósito, utilizando cartão de débito, eu ainda não tinha cartão de crédito. E aí, com o tempo, eu fui até a agência e conversei lá com o atendente, na parte de baixo mesmo, no primeiro piso, até porque eu não era segmentado ainda, eu tinha acabado de abrir a minha conta. E aí eu mostrei um cartão de débito vermelho e perguntei se tinha possibilidade de liberar a função crédito, né? Porque eu estava bem assim, no começo mesmo. E ali o atendente liberou a função crédito para mim. Utilizei o cartão por mais 30 dias, um mês, né? E logo após pagar a primeira fatura, eu voltei na agência e ele conseguiu fazer o aumento do limite. E como já tem bastante tempo, estou tentando lembrar aqui para poder passar para vocês. E aí eu me lembro que um certo tempo depois, eu fiz, eu levei a minha movimentação bancária de outro banco, lá para o Bradesco, e ele conseguiu atualizar a minha renda. E aí ele atualizou a minha renda, se eu não me engano, foi para 5 mil reais. E lá naquela época, eu tinha interesse em adquirir um cartão Amex, o American Express. E aí eu ia começar do começo, né? O cartão Amex mais simples de se conseguir, que é o Amex, aquele verdinho, o Green Card. E aí ele fez a atualização da minha conta, atualizou a minha renda, no caso, para 5 mil e já conseguiu de imediato fazer a solicitação do cartão Amex para o Green Card. E aí, eu estava no varejo. E aí, enquanto ele atualizou a minha renda, fez a solicitação do Amex, Green, eu me lembro que desceu uma atendente, eu creio que seja uma gerente, né? E aí ela acabou me fazendo o convite para ir para o segmento exclusivo. Porém, de antemão, fiquei meio receoso em aceitar, porque a gente sabe que segmentação de banco, exclusivo, prime, personalidade, o que seja, normalmente tem uma taxa, uma tarifa para você pagar. E eu já estava já na minha cabeça que eu iria pagar a taxa de tarifa de manutenção. Anuidade, no caso do Amex, então já questionei ela. Eu poderia até aceitar, mas como que ficaria? E aí ela me garantiu que seria isento, eu iria para o segmento exclusivo, porém, eu não iria pagar a taxa de manutenção desse pacote. E aí eu aceitei. E aí eu, de cara, já mudei, já saí do varejo, fui para o exclusivo já com o cartão. Eu não digo alta renda, né? Porque o Amex Green, o verdinho, ele não é um cartão de alta renda, mas já estava com o pé dentro da categoria Amex. E aí eu fiz uso da minha conta por alguns anos. E aí eu me lembro que com o passar do tempo eu consegui aprovação no Visa Infinity. Eu consegui aprovação com essa mesma gerente no Elo, no Elo Nankin. Do Elo Nankin liguei na central, consegui fazer upgrade para o Elo Dines Club. E isso foi aproximadamente antes da pandemia. Eu não me lembro, assim, exatamente o período, 2020, 2021, por aí. E aí eu me lembro que eu fiquei com bons limites no Bradesco. E aí esse Amex, o Green, que eu tinha solicitado, eu consegui pedir upgrade dele para o The Platinum Card. Essa gerente conseguiu aumentar o limite do Amex. Eu consegui aumentar o limite do Visa Infinity e aumentar o limite do Elo Dines. Então, assim, eu estava bem munido de bons cartões no segmento exclusivo do Bradesco. Só que de lá para cá muita coisa aconteceu, certo? Pós-pandemia, crise mundial. E ocorreu tempos difíceis para o Bradesco também, que acabou resultando em mudanças de regras. E hoje a gente sabe que um dos maiores problemas que os milheiros passam é por essas mudanças repentinas de regras. Hoje é uma regra para um cartão, amanhã já mudou, e aí já é um cartão que valia a pena, e aí já deixa de valer a pena. E aí eu me lembro que o Bradesco mudou muito, e até então era fácil isentar a anuidade da maioria dos cartões do Bradesco. E aí o Bradesco resolveu colocar um fim nisso tudo, e aí foi o jeito eu começar a cancelar os meus cartões. E aí eu cancelei o Amex, eu cancelei o Amex de Platinum Card, eu cancelei, até porque eu já tinha o Amex de Platinum Card com isenção vitalícia lá no Santander, cancelei o Visa Infinity, e por último eu fui obrigado a cancelar o Yellow Dines, porque ele tem uma anuidade muito alta e tinham cortado benefícios do Yellow Dines também, fazendo com que o cartão não ficasse tão interessante. E aí eu fiquei um certo tempo sem nenhum cartão Bradesco, conversei com o meu gerente, e no final de 2023, como eu já mencionei aqui em outros vídeos, o Bradesco começou a fazer essa promoção de isenção vitalícia de alguns cartões, o Visa Infinity, o Mastercard Black, o Visa Signatory e o Amex Gold. E aí eu conversei com o meu gerente e ele explicou pra mim, Mariano, o que você pode fazer, cancela todos os seus cartões, fica sem cartão, e depois de seis meses a gente tenta fazer uma solicitação, tenta aprovar o Visa Infinity pra você. E assim eu fiz, passei esses seis meses praticamente sem movimentar a minha conta do Bradesco, e aí passados esses seis meses eu voltei na agência, só que aí meu gerente já tinha saído, já estava um outro gerente, graças a Deus ele me atendeu super bem, e aí a gente fez uma tentativa de aprovação do Visa Infinity, e aí de primeira não deu certo, porque eu estava com a minha conta do Bradesco sem movimentar já há algum tempo, e eu acho que isso impactou negativamente, e aí eu voltei a utilizar a minha conta do Bradesco, diminui o limite da conta, né, pra conseguir aprovação no Visa Infinity, e aí o cartão aprovou, aprovou o cartão, já comecei a utilizar já no outro dia, eu já adicionei no Apple Pay, comecei a fazer a utilização desse Visa Infinity, e aí eu me lembro que eu dei um pulo na agência, e aí que, né, tudo mudou. E aí como eu vi que o gerente estava assim, fazendo uma boa tratativa no meu caso e tudo mais, e eu tinha percebido também que o Bradesco, ele tinha meio que destravado, né, a possibilidade de pedir novos cartões, porque mesmo depois que eu pedi o Visa Infinity, dentro do aplicativo Bradesco, ainda continuava mostrando pra mim que eu estava pré-aprovado pra pedir mais cartão. Então, eu comecei a imaginar, então, assim, o Bradesco voltou a aprovar cartões pra mim, né, então vou aproveitar esse momento. E eu já estava na agência lá conversando com o gerente, que, né, que solicitou o Visa Infinity pra mim, pessoalmente, e aí eu tive a ideia de falar com ele, se existiria a possibilidade de eu mudar o meu segmento pro Prime, e a gerente do Prime estava numa sala ao lado, ele já chamou a gerente do Prime, mostrou pra ela se tinha a possibilidade dela me encarteirar no segmento Prime, mostrou pra ela que eu tinha perfil e tudo mais, e aí ela pegou o meu contato, e assim foi, eu fui embora. E aí eu me lembro que umas duas, no máximo umas duas semanas depois, claro, na hora eu questionei com ela, né, que eu tinha interesse de ir pro Prime, porém, atualmente eu estava no Exclusive, porém, no Exclusive, com isenção da tarifa mensal, eu não pagava tarifa mensal pra ser Exclusive, logo, se fosse pra eu ir pro Prime, eu não tinha interesse de ir pro Prime pra poder pagar o pacote, né, mensal do Prime, que a gente sabe que não é barato. E aí eu questionei com ela que, inclusive, eu sou Select no Santander, e não pago tarifa, sou isento, e tudo mais. Fui pra casa, passou umas duas semanas, e aí ela entrou em contato comigo pelo WhatsApp, já dizendo, Mariana, eu consegui te encarteirar no Prime, e provavelmente a partir de amanhã, já apareça pra você, aqui pra mim você já está dentro do Prime. E aí eu fiz questão de lembrar ela, né, como que tinha ficado a questão da isenção da tarifa, e ela falou que não tinha mexido no meu pacote de serviços, que é o mais importante. ele continuava no pacote de serviços essenciais, porém, a partir daquele momento, eu ia falar com ela, ela seria minha gerente, e eu estaria, já estava no caso, né, dentro do segmento Prime. Então, assim, o que eu posso dizer pra vocês, que essa é uma das maneiras de se tornar Prime, né, porém, assim, eu não indico muito o cliente Bradesco pedir pra ser exclusivo, ou pedir pra ser Prime, porque na maioria das vezes, de repente ele até consiga se tornar Prime, mas de repente o gerente não consiga isentar essa tarifa mensal pra ser Prime, que beira os R$100,00. E existem outras formas de se tornar Prime também. Uma delas é pra quem não é correntista, certo, que vai abrir uma nova conta no Bradesco, né, a pessoa não tem conta no Bradesco, vai abrir uma nova conta, e aí, pelo celular, você dá início na abertura de conta pelo Bradesco. Hoje, a gente tá falando de regra, né, e a regra pra ser elegível ao segmento Prime são rendas acima de R$15.000,00, ou acima de R$250.000,00 em investimentos com Bradesco. Então, possivelmente, na hora da abertura da conta, informando que a renda é R$15.000,00 ou superior, provavelmente o sistema, ele irá te direcionar pra você abrir sua conta pro Prime. Claro que depois, né, tem de ter uma movimentação, uma comprovação de renda e tudo mais. Mas, a princípio, na abertura de conta, eu creio que já seja possível o sistema te identificar e já te jogar pro segmento Prime você informando uma renda acima de R$15.000,00. Outra possibilidade de ser Prime é o próprio apoio do cliente. Ele sendo correntista Bradesco, estando no Exclusive, e o gerente entrar em contato e te oferecer a possibilidade de você migrar sua conta pro Prime. Isso também acontece. Inclusive, ser Prime isento da tarifa mensal. Ou seja, te levar pro Prime e te deixar com pacote de serviços essenciais. Existe também uma outra possibilidade que eu tenho observado é alguns clientes do Bradesco que está no varejo, inclusive, que não recebeu ligação de nenhum gerente, tampouco foi lá na agência solicitar ou pedir pra virar Prime e, do nada, o cliente pegar o celular, abrir o aplicativo do Bradesco e aparecer lá que, do nada, magicamente, ele virou Prime. tem alguns casos, alguns não, vários casos, mas, assim, infelizmente, isso não aconteceu comigo, certo? Eu, como eu expliquei no início do vídeo, eu dei um pulo no Bradesco, eu já estava lá conversando com o meu gerente na solicitação do Visa Infinity de isenção vitalícia e eu já aproveitei que eu estava lá, né, lembrando que eu não falei, lá no início eu fiz a primeira comprovação de renda com o Bradesco, que eu pedi o Amex Green, e, posteriormente, um tempo depois, eu lembro que eu voltei no Bradesco e fiz uma nova comprovação de renda com uma renda maior, que aí me liberou mais cartões. Então, uma vez que eu já tinha uma renda aprovada lá no sistema e o gerente, atualmente, né, ele conseguiu solicitar o Visa Infinity para mim e aprovou, eu pensei, ah, vou no não, já estou, né, estou no exclusivo, não custa eu perguntar para ele qual é a real possibilidade de eu conseguir ir para o Prime. E aí, como eu expliquei, ele falou com a gerente e ela conseguiu me encarteirar no Prime e o mais importante de tudo, eu não sair do meu pacote de serviços essenciais. O que eu ganho, o que o cliente ganha sendo cliente Prime é em relação a ser varejo e é em relação a ser exclusivo. Primeiramente, o cliente, ele sendo segmentado, tanto para o exclusivo quanto para o Prime, precisando ir na agência do Bradesco, você não vai ficar lá, normalmente no primeiro andar, enfrentar filas enormes, né, você tem um gerente, tem um contato do gerente que vai te atender, tem menos pessoas na sua frente, no caso do Prime, em relação ao exclusivo, o cliente, ele tem taxas de juros menores para poder financiamento de veículos, de imóveis, de empréstimos, então assim, é mais interessante o Prime nesse sentido e conseguir cartões melhores também e maiores limites. Beleza, pessoal? Então assim, é... dentre essas possibilidades de se tornar Prime, eu acho que a pior delas é o próprio cliente chegar e pedir para o gerente para se tornar Prime, porque corre um risco muito grande do gerente, de repente, ver que você tem a perfil de jogar para o Prime, porém não te isentar da cesta de serviços, né, e aí pagar essa média de R$100 por mês apenas para ser Prime, na minha opinião, eu acho que não vale a pena. Agora, se conseguir virar Prime isento da tarifa, ou pelo menos tiver um bom desconto, 50%, 80% de desconto dessa tarifa, aí de repente possa valer a pena ou fazer sentido. Beleza, pessoal? Pelo menos foi assim que aconteceu comigo, eu sei que assim, tem outras pessoas que conseguiu virar Prime de outras formas, né, tem gente que não teve nem trabalho nenhum, pegou o celular e olhou a conta, era varejo, do varejo pulou para o Prime e em alguns casos que eu vi o cliente não tinha nem renda comprovada, assim, acima de R$5, R$10, R$15 mil, então assim, vai explicar, né, de repente seja uma questão de sorte o que não aconteceu comigo, mas no final deu tudo certo, o que importa é que eu atualmente sou Prime, não pago essa tarifa mensal, meu pacote está em serviços essenciais, eu esqueci de mostrar para vocês, atualmente, o meu cartão de débito, tá pessoal, é esse daqui, inclusive mostra aqui o Bradesco exclusivo, né, eu falei com a minha gerente e ela me disse que possivelmente nos próximos dias virá um novo cartão de débito para mim do segmento Prime, beleza pessoal, é só isso, obrigado por ter assistido até aqui e mais uma vez eu peço para vocês, se você estiver gostando do meu conteúdo, dá uma força aí, se inscreva no meu canal para poder me ajudar, beleza? Obrigado, até mais.